Amigo e piloto Quintela galera! Alô galera! Vou deixar na descrição o canal dele, quem quiser fazer um curso de pilotagem, procura o Quintela! Cara é fera! Ele comprou uma Ducati e botou adesivo Honda! Foda mano! Então nós vamos voltar pra Cacanhal! Dias de carro? Foi com esse que vocês foram lá no meio do rio pegar suru é? Bota um olho branco aí! Amarelo aí mata móvel! Bota um led aqui! Não tem dinheiro pra comprar led mano! Valeu Roberto! Bora! Deleguei o controle de tração galera! O controle de tração ligada a moto fica meio xoxa, fica fraca! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.